Agora vamos à nossa primeira entrevista de hoje, gostaria de convidar a esse nosso programa Ricardo Brasil, fundador da GAVA Investimentos e pós-graduado em Análise Financeira. Por favor, Ricardo, seja muito bem-vindo ao BMC Top News. Muito obrigado pela conversa de hoje. Boa tarde, Ricardo. Bacana, boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Nós estamos enxergando agora os balanços trimestrais do nosso quarto trimestre de 2022, já enxergando algumas indicações ali de que a americana está mexendo com o mercado aqui de uma forma geral. Seja de forma direta, como no caso de Santander, com o aumento das provisões de pagamentos de devedores duvidosos, ou seja, na questão da cessão do crédito, ou seja, algumas companhias estão tendo mais dificuldade para pegar dinheiro emprestado no mercado. Qual é a sua avaliação sobre esse reflexo? A gente ainda tem muita coisa para ver aqui acontecendo com o mercado por conta de americanas? Ou os principais fatores, as principais repercussões, elas já aconteceram? A gente já enxergou aí quais foram os principais problemas gerados, claro, por uma das maiores varejistas do país. Acho que a gente ainda vai ter muita coisa para ver. Falando, vamos lá, falando do setor de varejo, hoje mesmo deu uma entrevista sobre via e tudo mais, porque a gente está com as margens apertadas, endividamento de algumas empresas de varejo acima do normal, falando exclusivamente americanas, e uma taxa de juros que aparentemente o mercado já achava que ia ter uma queda depois da metade do ano, já nem se sabe muito como é que vai ser essa Selic no final das contas, porque acaba aumentando o endividamento de juros dessas empresas, de varejo especificamente, e ficam ainda mais caros. Você pega aí uma via, por exemplo, o endividamento dela é CDI mais 2,1. Então a gente está falando que com a Selic é 3,75, a gente está falando aí que vai para 15,80. E aí falando do setor, eu acho que a americana complica um pouco, que o mercado não está tão assustado, é um setor que está em queda já faz algum tempo, a taxa de juros alta não é uma coisa boa para esse setor, é péssima, porque assim, o pessoal não consome e tudo mais, vira uma bola de neve, é um setor complicado. E na hora que aparecem as americanas, todo mundo começa a ficar nervoso, você fala, vê um, sei lá que isso aqui não vai ter algum problema com um parceiro, com alguém do mesmo setor, até mesmo nos bancos, a gente tem um provisionamento. Então assim, o setor, eu acho que é um setor muito complicado, e que vai sofrer não só por causa da americana, tipo, uma Selic alta, e aí, será que vão estar dispostos a emprestar dinheiro com a facilidade que se emprestava antigamente? Porque parece que saíram alguns zubis aí do caixão, tipo assim, você tem agora Light, falando de recuperação inicial, Marisa, acho que o caso americano foi até bom um pouco por causa disso, acho que todo mundo começou a falar, opa, não estou tão bem, não vou me esperar ficar com o default aqui de 40 bilhões, é melhor a gente tentar resolver o problema por agora. Então acho que o crédito vai ficar mais escasso, isso é um ponto. O segundo ponto, qual que é o impacto disso nas empresas? Você tem Bradesco, que acho que fez da forma, eu particularmente prefiro, está de forma correta, que já provisionou um prejuízo inteiro. E você tem aí o Itaú, que já preferiu provisionar em pequenas porções, se não, não provisionou todo o prejuízo, mas dificilmente é um crédito que vai conseguir se recuperar. Então assim, acho que pode ter algum impacto em algumas empresas, principalmente os bancos ali que emprestaram dinheiro para os americanos. Certíssimo. Ricardo, você acha que a gente foi otimista demais no ano passado? Quando vimos aqui, ali, 13,75, 13,75 manutenção, desde o primeiro comunicado da manutenção do Banco Central, está lá descrito, falou, a qualquer indício de retomada da inflação, a qualquer indício de piora no cenário internacional, podemos voltar a subir os juros no Brasil. Parece que o mercado inteiro, por isso, agora é terminal, agora terminou tudo, chegamos ao fim da estrada, teve gente fazendo dívida, montando dívida para remontar estoque, para atualizar ali as suas frotas, eu estou falando especificamente ali de algumas empresas localizadas no segmento de locação, então, ah não, vamos fazer dívida para renovar as nossas frotas, porque a gente já está meio que precificado quanto que é a Selic terminar no Brasil, agora a gente vê Itaú falando sobre a necessidade de, se tivermos alguma alteração na meta de inflação para 2024, subir em mais um ponto percentual a Selic no Brasil. A gente tem o mercado aqui com os juros futuros já pedindo mais juros no Brasil. Você acha que a gente foi otimista demais no ano passado, agora a gente está pagando por isso, fomos mais torcedores do que investidores? Acho que sim, acho que sim, porque é uma coisa que eu sempre olhei, o mercado não falava muito, era mundo afora, não estou falando só de mercado interno. É muito difícil imaginar que o Brasil vai começar a baixar juros com os Estados Unidos, talvez para 5%, 6% de taxa. Nunca vi isso acontecer. Então, assim, mesmo com a inflação controlada, a inflação nem controlada está. A gente tinha uma meta aí de 3 e pouco, e na verdade já estão se falando aí talvez da 5, claro que tem uma margem de 1,25, se não me engano, para cima e para baixo, mas enfim, a gente já está falando de uma inflação maior. E eu acho que sim, a gente vai ter um problema, eu tentaria olhar um pouco para o exterior. Eu, particularmente, não consigo imaginar uma queda de taxa SEDIC no Brasil com os Estados Unidos já sabido que vai ter mais um aumento de 0,25. Enfim, então a gente vai chegar ali a 5% e sabe-se lá onde vai chegar o juros americano. Então, eu, particularmente, não consigo ver esse cenário tão otimista que o pessoal tinha, que é, não, a gente vai ter uma SEDIC no final do ano, a 11, a 12. Vamos ver, assim, tudo pode acontecer. Para piorar, você tem o governo ali, os representantes do governo falando aqui, tipo, ah, não, que dependência do Banco Central que nada, acho que o deixa o mercado mais nervoso ainda, por mais que talvez não aconteça nada, mas são falas que não ajudam também. A gente já tem casa dando 6% de IPCA no final do ano. O Fox está dando 5,70. Já tem casa falando de 6% e para cima. Então, a gente vai ver umas revisões. Para quem falava, né, Débora? Ah, não, o Brasil será o porto seguro do mercado internacional no ano de 2023. Parece que a gente começou meio mal. Começou com o pé esquerdo. Eu quero aproveitar até que o Ricardo já tocou nesse assunto ali dos Estados Unidos. Por que a gente teve nessa quinta-feira uma reversão, né, da curva de juros americana ali dos treasuries? Na verdade, o de 2 e 10 anos, algo que não acontecia em mais de 40 anos e que, na teoria, quando isso acontece, já quer dizer que pode estar vindo aí uma recessão pela frente. Mas o Fed diz que não, assim como até o próprio presidente dos Estados Unidos fala que não, parece que não casa muito ali o diálogo deles com o que, por exemplo, o mercado está mostrando, né. Então, eu não sei se vale aquela máxima de que o pior cego é aquele que não quer enxergar, né, mas como que tu avalia esse movimento aí do que aconteceu nessa quinta-feira e que era algo que a gente já não viu acontecer há muito tempo? Você acredita que realmente é melhor confiar nos números e no que o mercado está mostrando? É, assim, eu acho, particularmente, eu acho, tem um problema aí nos Estados Unidos já de estar batendo o teto também, isso vai ter que ser negociável ali no final das contas. Acho que tem um problema de aumento de juros americano, que, assim, não é a questão que fala, por que não dá logo o remédio amargo, que se ele, em vez de aumentar 0,25, por que os Estados Unidos não aumenta logo o 0,5 ou 0,75? Eu tenho um problema que, assim, seria uma forma mais rápida, que isso é para um pequeno investidor, para quem trabalha endividado ou qualquer coisa parecida, isso é péssimo, as empresas vão sangrando aos poucos, né, isso não costuma ser muito bom. Por outro lado, os Estados Unidos fazem uma loucura dessa, você tem outros países que teriam que aumentar os juros muito rápido, eu estou falando do país da União Europeia, tá? E isso pode sim causar um problema, a gente está falando da Itália, tá? A gente está falando da Itália, Portugal, talvez, isso poderia ser um problema na União Europeia. Então, assim, não sei como vai ser, se realmente a gente vai ter uma recessão, já tem alguns números de propriedades americanas, lembra lá o subprime, né, de que, putz, estão com problemas de vendas, na parte imobiliária, mas, por outro lado, tem uma divergência aí, que, tipo, tem se criado o emprego mais do que, apesar das demissões aí de startups, de fintechs, que está cortando um monte de gente fora, na verdade, você tem uma criação de emprego ali no mercado americano. Então, acho que tem que esperar um pouquinho para a gente tentar descobrir o que vai acontecer no final das contas. Os Estados Unidos vão ter que subir mais juros, vão ter que imprimir mais dinheiro, a inflação, aparentemente, o remédio que os Estados Unidos estão dando tem funcionado ali para a inflação. Eu acho que a gente vai ter que dar uma parada técnica para analisar, na verdade. Maravilha. David Martins, consultor da Sara Invest, por favor, fique à vontade nessas participações nossas aqui de fechamento do mercado. Creio que seja a primeira vez que está participando com a gente na sexta-feira. Amanhã, fique à vontade para fazer as perguntas para o Ricardo. O problema é todo o seu. Obrigado. Volta uma estratégia ali com o Marco Saravalli, né? Semana que vem, estou de volta, quinta-feira. Bem, Ricardo, é um prazer estar falando contigo. Diante desse cenário, né? A gente vê o Brasil, cenário desafiador, com muito ruído político, novamente, né? A questão da independência do Banco Central, meta de inflação. Então, a gente vê que isso traz muita volatilidade. Estados Unidos, que tem performado bem, pelo menos nesse ano, a gente ainda também tem muito desafio com relação à inflação. Será que você já chegou no platô? O aumento dos juros, né? Como você me trouxe agora, gerando muito emprego ainda, que é um problema para a inflação, que, consequentemente, é um problema para os juros. Então, diante desse cenário, qual seria a melhor opção de investimento? Ah, desde Brasil, rentismo, renda fixa, CDI, ou não? Existem outras alternativas. Como você tem vislumbrado esse momento? Eu penso na nossa renda fixa, rentismo, CDI. Eu acho que é uma oportunidade, talvez seja uma oportunidade que eu já vi lá atrás, oportunidades únicas, que acontecem por cada 10 anos, tá? Eu me lembro de ter comprado um título há muito tempo atrás, acho que há 10 anos atrás, 19% estava pagando imposto de renda, tudo mais, tinha 16% líquido. Hoje em dia você consegue ver títulos aí de 15%, até mesmo, às vezes, 16%, tá? E o que a gente está falando, 16% mesmo pagando imposto de renda, você pega um título desse para 8 anos, você triplica o seu dinheiro. É claro, se você tiver uma inflação, alguma coisa fora do normal, não adianta você triplicar o teu dinheiro, se você tem uma inflação de, enfim, de mais de 200%, 300%, que aí você não vai ter um ganho real. Mas, historicamente, eu, particularmente, já estou pegado parte do meu capital investido em renda fixa. Vamos falar de bolsa e renda fixa, muita gente acha que, putz, vamos pegar um período de 30 anos. Se você pegar outros períodos também, você tem mais ou menos essa conta, tá? Mas de 30 anos, você teria o dólar ali do de 1 para 5,30? 10 mil viraria 53 mil reais. Você fala, pô, bom, para 30 anos isso não é bom, tá? Inflação, acho que é em torno de 450. Aí você fala Bolsa e Bovespa, né? Bovespa são 3 mil por cento. 10 mil viraria 300 mil. Você fala, pô, então vou investir em Bolsa, né? E aí você vê um CDI dando 6 mil por cento sem risco, sabe? Tipo, 10 mil viraria 600 mil. Então, assim, eu acho que pode ser uma uma boa oportunidade para fixar, sim, em pré-fixado. Eu estou falando de pré. mas como ninguém sabe se essa taxa ainda vai subir um pouco, o que vai acontecer, eu acho que é para fazer um primeiro aporte ali. E eu tenho pegado tanto pré-fixado como pós-fixado em Selic. Na hora que a Selic começar a cair alguma coisa, eu tiro do pós-fixado e vou colocar em pré-fixado mais um pouquinho. Maravilha. Tem gente no chat, inclusive, aqui falando, Débora, falando que esse não é o Ricardo Brasil verdadeiro, que ele está muito sério na entrevista. Eu acho que o mercado está preocupando todo mundo. Falou, não, o Ricardo está muito sério hoje, não é o verdadeiro. Está tenso com a queda desenvolver-se. Maravilha. Ricardo, inclusive, conversa aqui sobre esse mercado nos últimos dias. A gente teve aqui alguns ativos sofrendo bastante. A gente teve Light caindo um monte, a gente teve Marisa ontem caindo mais de 20%, hoje Santander 7%. Acho que muito efeito de resultado. Está acontecendo, e claro, aquelas maluquices de mercado, tem muita dívida, tem CEO pedindo demissão, mas a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, na sua opinião, resultado é para ficar de longe, para observar, olhar para as companhias, não estar posicionado, como é que é a opinião do Ricardo para posicionamento em temporada de resultado? É melhor ficar de fora ou tem alguma coisa interessante para aproveitar nessas oscilações meio absurdas que o mercado às vezes apresenta? Eu prefiro ficar de fora. Eu trabalho com uma análise estatística, então, a não ser que eu tenha uma estatística D, o que acontece em todo o resultado trimestral de uma empresa X ou Y, algumas eu até tenho, mas aí eu entrei de curto prazo, não é para quem quer investir, é para quem quer fazer um day trade ali no dia, e tudo mais. Mas tirando uma coisa muito específica de day trade, de especulação, eu ficaria um pouco de fora. É isso, aconteceu em americanas e quem está em Bradesco hoje está sofrendo isso. E o próximo resultado trimestral de Itaú que vai ser, você vai ver também um, vai reverberar ali, ou mais um pouquinho ali que o Itaú vai ter que provisionar. Então, e engraçado, porque tudo tem uma raiz ali, se pensar que a própria Marisa ali, também, sabe, foi isso, Marisa Light, então, acho que é um pouco complicado para quem quer aplicar realmente, em longo prazo, em fundamento, pô, tem que ter, tem que realmente, às vezes, uma casa de análise pode ser interessante, ou vai ter que pegar os relatórios e passar um pente fino mesmo. Porque mesmo passando pente fino, tem coisa que não está no relatório, assim, a Americanas é o exemplo, não está lá. Entendeu? Você pode pegar o maior especialista do mundo, que não ia descobrir que tinha um default ali de 40 bilhões. Então, eu particularmente ficaria de fora. O que eu teria pensado, mas é só uma ideia, e eu não acho, e tudo que parece muito óbvio, às vezes acontece diferente na Bolsa, tá? Então, uma coisa muito óbvia agora, falando, eu não entrei nesse trade, mas, pô, como é que vai ser o provisionamento do Bradesco? Teria vendido a descoberto ontem, estaria ganhando dinheiro hoje. Dá para pensar em algumas coisas nesse sentido, tipo, quanto que o mercado já não colocou isso na conta, tá? mas, em regra, resultado trimestral, a não ser que você tenha uma previsão, tá? Para curto prazo, eu ficaria de fora, a não ser que você tenha uma previsão. Ela se sabe, e é sabido, tá? Que foi negociado minério acima do normal, não sei o quê e tudo mais, pô, será que um pouco antes do resultado eu não compro vale? Uma coisa que acontece muito no mercado, tá? Eu fico brincando aqui, que é o sobe no boato, cai no fato. Vai ser um clássico. Sai um resultado bom, olha quantas vezes isso não acontece. Sai um resultado bom, a ação abre a 2, 3% de alta e fecha negativa no dia. Ou o contrário, tá? Sai um resultado ruim, ela abre lá embaixo e sobe, tá? Isso é uma recorrente. Exemplo clássico, tá? Quando conseguiram dar o número de Lava Jato lá para a Petrobras, Petrobras abre a menos 10 e fecha a menos 1. Então, é um pouco alívio, não é tão lógico. Entendeu? Tipo assim, para o curto prazo não é uma coisa tão lógica. Às vezes é melhor ficar de fora mesmo. Disney, eu vou pegar o exemplo de Disney. Mercado norte-americano, mas está próximo da gente. Abriu subindo 6, fechou subindo 0,20. Então, acho que é mais ou menos isso. É o que aconteceu com a recadilha ao longo do dia. Acho que é um exemplo aí para quem está observando o mercado norte-americano. Claro, temos outros fatores que acompanharam aí esse movimento, mas o fato é que abriu subindo 6 e terminou subindo 0,20, alguma coisinha. Isso, Gabriel e Ricardo, acontece muito também por causa de, assim, quem quer operar notícia, né? Então, quem quer operar notícia? Não, se notícia negativa. Ah, abriu caindo 5, deixa eu vender aqui porque eu vou ganhar dinheiro, mas será que os grandes players vão operar vendido ou estão encontrando uma oportunidade? Será que não? Esse resultado é ruim. Como já está no fundo do poço, vai ter uma perspectiva de melhora. Então, é difícil você operar notícia, né? Você tem que operar fundamento de acordo com uma análise, enfim, da empresa e do segmento que ela está atuando. Aproveitando, Ricardo... Exato. É... Pode te complementar. É, não, eu ia falar aqui, uma coisa importante para o pessoal ver também, tá? Isso eu ensino ali para alguns alunos meus e tudo mais, é o seguinte, é... O que é um trimestre em um período de 5 anos? Você está entendendo assim, a gente vai ter 20 resultados trimestrais em 5 anos, isso não significa muito. Essa é a grande verdade. Pode significar para o day trade, mas para o fundamento, talvez eu tenha um conceito que eu criei ali que eu fico falando se é uma notícia, um fato relevante ou uma notícia estrutural. Se for algo que realmente muda a estrutura da empresa, eu acho que tem valor. Da Atmos, é... O default sadia na época, né? Ela abre a menos 20, fecha a menos 40, mas é porque a empresa teve um default lá de 1 bilhão e realmente foi um problema. Mas se for só um resultado trimestral ruim, costuma acontecer o contrário. Abre em baixa e ainda sobe. Ou que nem Disney, abre em alta e cai. Então, acho que é muito importante o pessoal que pensa por um prazo mais longo, pensar que tipo, ah, se for só um resultado trimestral ruim, se não mudou o fundamento da empresa, se não mudou a perspectiva da empresa, não vai quebrar por causa disso e tudo mais, acho que segue o que você... as suas convicções. Então, é importante pautar isso. Vamos pensar no prazo de 5 anos, um resultado trimestral é um pontinho só nesse negócio, não vai alterar nada. A não ser que seja realmente um fato estrutural, que mude a estrutura da empresa. Ah, adquiriu alguma coisa, aí muda... os fundamentos da empresa mudam. Aí você deveria prestar mais atenção. É o que eu falo, se operar notícia fosse algo muito interessante, a BMC News ia ter o maior esquadrão de elite de traders que esse Brasil já viu. A gente ia colocar 5 computadores aqui, a hora que sai do jornal já vai tradar, porque vai fazer dinheiro de algum jeito. Aí não é assim que funciona, o mercado normalmente não responde do jeito que a gente quer e as notícias não são tão definitivas aqui, porque vai acontecer com uma empresa no final do mês, no final do trimestre ou no final do ano, né, David? Sim. Ricardo, aproveitando a mesma pergunta que eu fiz até para o Marcos Saravalli, né, no tempo que você acompanha o mercado, você se recorda, assim, outro momento que a gente viu tantas empresas de segmentos tão distintos, né, trazendo uma preocupação para o mercado em termos de default, rebaixamento de rating. Então a gente pega Azul, a gente pega Americanas, Light, aí teve Marisa, e assim, um cenário tão desafiador, é claro que existem momentos, quando a gente teve lá Subprime em 2008, quando a gente pega Covid, que aí teve uma aflição geral, acho que, no mercado, mas assim, quando a gente já vem depois de um momento, né, não está esse fato atual, e aí a gente vê tantas empresas de segmentos distintos trazendo toda essa problemática com relação à estruturação de dívidas, você se recorda de algo parecido, ou até mesmo assim, quais seriam os motivos, né, de empresas tão distintas, será que se alavancaram demais, como até o Gabriel trouxe antes, né, estavam tão otimistas, né, que acabaram, enfim, investindo mais do que podia, como você tem visto? Ah, eu recordo de, realmente, de quando você falou Subprime, tá, Subprime eu me lembro muito, que foi o Prime de Sadia, inclusive, que eu comentei agora há pouco, que assim, pegaram o estatuto ali, o RI, sei lá, quem que fez a operação rasgou o estatuto dela, e começou, assim, ela não estava usando como R, o cara estava operando do câmbio, e aí me aparece um rombo em Sadia, tá, é, eu lembro... Ah, muito dinheiro, né, durante um período ganhou muito dinheiro com isso, e aí sim, depois, também quando deu errado a operação, aí foi pra, enfim, encerrar ali... É, e na época, a história é que a Sadia queria comprar a Perdigão, né, no final das contas, a BRF, nada mais, é o contrário, a Perdigão meio que salvando a Sadia. Então, assim, o que eu vou recordar, realmente, é a Subprime, tá, a gente está falando aí de mais de 10 anos atrás, não recordo de outra... Assim, no Subprime, acho que começou a ter alguns problemas ali de, no exterior, risco moral, e quais são os ativos que os fundos, enfim, eram mais em relação a fundo, tá, os fundos estavam investindo, eu lembro que tinha um fundo, não vou citar aqui o nome, que ainda existe, que ele performava durante 5, 6 anos o melhor, o melhor fundo do país, segundo, se não me engano, segundo exame e tudo mais, e, pô, era um fundo que pra você entrar, você tinha que ser 250 mil reais, tá, e foi um fundo que quebrou na Subprime, porque estava alavancado. Isso eu acho que é uma coisa legal pra quem está começando a investir agora, que quer começar a investir em fundo, por exemplo, você tem ali uma lâmina do fundo que fala se o fundo está alavancado ou não, e por que que é importante você dar uma olhada nisso? Porque se ele for alavancado, na hora, se ele ficar negativo, você cotista é chamado pra aportar dinheiro, agora. Mas, assim, é uma coisa, você tem que dar uma olhada onde é que você está se metendo no final das contas. Mas, no Subprime foi onde eu vi mais esse tipo de coisa relacionado mais a fundo, e o Brasil nem foi tão, em relação ao exterior, o Brasil se alavancava muito menos do que no exterior. No exterior você começou a ver um monte de ativo, como realmente deram os ativos tóxicos indo pro ralo. Aqui no Brasil, apesar de toda a queda e tudo mais, eu não recordo tantos fundos quebrando, eu não recordo desse agora que eu falei que era um fundo famoso, e de empresas que geralmente tinham coisas erradas, que foi o caso de Sadia, que fez uma operação que não era a operação permitida no Estatuto da Sadia. O que permitia na Sadia era você operar dólar pra fazer um hedge, ele vai vender um estoque de não sei quantos mil dólares, ele pode operar vendido dólar só pra proteger o preço. Não vender mais do que ele tinha, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, foi uma época conturbada que eu presenciei. E pandemia, mas acho que foi bem diferente dessa vez aqui com americanas. Americanas, espero que a CVM use isso como exemplo, que se realmente foi uma fraude, tudo indica que foi, mas não se sabe. Que as pessoas sejam punidas mesmo, que saia do CNPJ, que se ficar só no CNPJ das americanas, a americanas quebra. Mas nenhum sócio ou nenhuma auditoria, se isso foi um crime e ninguém for realmente punido, você tem uma coisa que se chama risco moral. Que foi falado muito na Subprime, que era o moral hazard. Que é, tipo, se ficar impune, vai acontecer de novo daqui a cinco anos com outra empresa. E daqui a cinco anos vai acontecer com outra empresa. E foi por isso que o Lehman Brothers quebrou na Subprime. Porque o governo americano falou, se eu salvar o Lehman Brothers, eu vou ser obrigado a salvar todo mundo. E aí, tudo que é banco vai ficar, vai brincar de fraude, enfim, ou de fazer qualquer artifício contábil. E ninguém é punido nesse negócio. Eu gostaria muito que a CVM realmente chegasse, se realmente foi um crime, alguma coisa de sentido, saísse do CNPJ e fosse para o CPF ou CNPJ dos outros sócios, se foi realmente uma fraude. Se não foi uma fraude, não tem problema. Perfeito. Já tem fundos se posicionando, alegando que nós tivemos a saída do CEO, do CFO, que tinha acabado de entrar. Mas toda a equipe que era responsável pela operação de americanas ainda está lá. Então já tem fundo reclamando sobre essa moralidade em cima do caso. Claro, a gente não pode julgar, saber se é uma fraude ou não. Tem muitos indícios de que sim, mas ainda a justiça tem que agir. E claro, quem estiver lá tem que ser punido, se não, o mercado brasileiro, se tem alguma credibilidade, já perde tudo agora nesse finalzinho de ano, nesses próximos meses. Ricardo, tem gente aqui no chat. É importante falar... Por favor, fica bom. Só é importante falar que isso não é uma exclusividade do Brasil. Você tem agora a empresa indiana ali também. Você teve a Enro, que foi o grande clássico dos Estados Unidos. Chegou a ser a empresa que tem o maior valor do mercado americano, que é de energia. Então assim, isso é uma coisa recorrente, acho que, mundo afora também. De três em três anos aparece um IRB, é um grande caso para a gente lidar com... Tem gente aqui perguntando no chat, encaminhando a nossa entrevista para o final, falando, tem uma última pergunta para o Ricardo, essa é para quando ele estiver indo embora. Dica de long and short. O que você está acompanhando? Tem algum segmento, algum setor que você está acompanhando com mais intensidade? Tem gente pedindo dica de long and short aqui, porque sabe que você acompanha bastante, você gosta da sua operação. Deixa eu anotar aqui para a gente acompanhando a sua investe. CPL é 6, CPL é 3, tá? Tipo, é uma empresa que tem dado bons long and short e até mesmo para 3, 4, 4. Eu sou bem tranquilo. Então, long and short é para ganhar 2, 2,5. Não é nada fora disso. Não é um long and short que você vai ganhar 10% num trade. Mas é para ganhar em torno de 2%, sem ficar com o cabelo branco. Seriam duas empresas que eu olharia. Tanto a CPLE, a Scopel, e a própria Petrobras. E a Petri. O trader cauteloso. Para o trader cauteloso. Para quem está no nosso chat e não gosta de arrancar cabelo, fiquem ligados. Opinião de especialista. Ricardo, superobrigado, hein? Papo sensacional, né, Gabriel? Exatamente. Agradeço imensamente pela participação de hoje. É sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Um abraço a ti. Assim, portas abertas sempre. Alexandre Cabral sempre quer conversar contigo. Então, vamos arranjar esse encontro aqui para que ele aconteça. Vamos fazer esse encontro. Cabral, ele só sai comigo para o restaurante. Vamos fazer esse encontro aí na BBC. Bacana, pessoal. Um abraço. Legal, legal. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Muito bem.